Bem, assim a gente pode vir todo dia aqui, não é? Ah, sim, não tem um tempo, não tem, a gente passa. Não é, professor? Nós chegaremos aqui bem nesse horário. Digamos que... É que é nova? Não, não. Qual é o que aconteceu? Para mim, não tem força. Deixa eu guardar.